Nos últimos anos, o mundo se transformou e os avanços tecnológicos estão aí. Mas toda essa evolução não diminuiu a necessidade dos Correios. Pelo contrário, se tornou um aliado. Em Petrópolis, a troca de correspondência existe há 163 anos e para o gerente dos Correios da região serrana, Luiz Carlos Alves, surgiram ferramentas que acompanharam o desenvolvimento tecnológico. O marketing direto, encomendas e entregas para o comércio eletrônico aumentaram. Hoje, os Correios desenvolvem até mesmo selos personalizados. Diariamente, na cidade, são cerca de 300 encomendas, mais de 20 mil correspondências e entregues todos os dias, quase 180 mil objetos. Em outubro de 1848, surgia oficialmente os Correios em Petrópolis. No primeiro dia do mês, foi assinado o decreto pela Administração Postal do Império, que decidia pela criação da agência. 20 dias depois, foi nomeado o primeiro agente dos Correios, concretizando assim a troca de correspondências no município. Os Correios são um dos órgãos mais antigos da cidade. O atual prédio foi construído exclusivamente para se tornar a Agência dos Correios em 1922. Para comemorar os quase dois séculos de envio de mensagens, será feito o primeiro baile imperial dentro do prédio. O evento será fechado e contará com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais, além de representantes dos Correios e do Museu Imperial. O baile tomou uma proporção muito grande pela importância de Petrópolis no contexto da história do Brasil. Petrópolis é muito forte nesse contexto dessa história. Nós não podemos abrir ao público, porque o espaço histórico da agência de Petrópolis teria problemas com o excesso de pessoas aqui dentro. Então tivemos que nos reservar em torno de 150 a 170 pessoas. Não podemos abrir para mais. A festa dará início a uma amostra que vai contar boa parte da história dos Correios em Petrópolis. Será aberta, será inaugurada uma exposição de peças filatélicas. O que são essas peças filatélicas? São exatamente cinetes, aparelhos morse antigos, de transmissão de telegrama, de mensagens. São diversas peças antigas, inclusive fotos do prédio aqui em construção, para as pessoas conhecerem a história de Correios em Petrópolis.